Olha o pé da Itabira lá O Alexandre Cardoso falou que tem umas trilhas que ele sobe lá de motão bike Eu não sei como é que ele chega lá não Lá no cupim do boi lá Ô Pretinha, o que é isso? O feixe de Dalberto corro eu Os produtos Não é o produto do suor Pensei que era o produto que a mulher lavava Pra lavar roupa Manda um abraço do canal Ciclismo Raiz Pessoal do canal Ciclismo Raiz A camisa da Dalberto Produto vencido Corroeu o zip da camisa Teve que fazer a substituição de última hora Paz, sofrei Olha aí pessoal, beleza? Sabadão dia 21 Teste de FTP Cacheiro Itapemirim Tamo aqui eu Colégio Carrello Vitor Sá, Vinícius Sá Pedro Ciclista Campeão Brasileiro de Contra Heróis Alexandre Cardoso Campeão de Montanha Da região Campeão de Santos Adalberto Capataz Terceiro colocado Contra Heróis Brasileiro Com certeza hoje é só pimento Vamos lá Vamos lá Fala aí pessoal, beleza? Como é o nome do Mirante? Mirante de Cachoeira Mirante vai de alta Impenso garantido Chuva que Deus dá É só a encerração A gente ia seguir o treino Ia dar 100km Mas não vamos voltar daqui mesmo né Vitor? Feliz aí Vitor Adalberto Terceiro colocado Brasileiro de Contra Relógios Campeão aí ó Alexandre Cardoso Contra Relógios campeão Na estrada vice né Perdeu pra... Deixou o Guedes pra ganhar Alexandre lá de Rio Aí ó Pedro Ciclista aí ó Só fera Amelie Cardoso Sempre dando moral Mas é brabo hein Impenso garantido Pode ter certeza disso Valeu Aqui? Capatai tentando fazer um... Um negócio de foto aí ó Gambiarra Vambora ó É galera Quem puder vir aqui ó É empenso Mas é top demais Pena que tá... Tá nevando Vai 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 Não só pra aquele aí Vai Tá bom Faz um vídeozinho Faz um vídeozinho dele olhando Faz aí mano A bicicleta aí Já tá fazendo essa menina Vai lá Vem ver as meninas que fizeram Esse esquema aí Hervé aí ó Nós trouxemos Hervé pra tirar foto Gabatai Vambora Gabatai Demora pra poder preparar uma foto Caramba Tá dando certo aí Tá dando certo aí Dabê Tá Tá assim Posicionou bem aí Dabê? Tá frigo Gabatai? Muita coisa Ficou bom? Ah Vou pegar Vai pegar você Gabatai? Na reta de vitro lá ó Todo mundo Não Não Vem Pedro Gabatai é fotógrafo ó Olha aí Gabatai Vem Viníci Já que sobrou no pedal O negócio é tirar foto Ele ia passar Foi bem boa Vai lá Pedro Olha aí galera É que depois eu acho que ele faz a foto Eu não sei como é que faz pra fazer a foto aqui Depois ele corta Ô Pedro, como é que é o nome dessa pedra aí Pedro? Como é que é o nome dessa pedra ali? Como é que é o nome da pedra ali? Gabeira Gabeira? Itabira Itabira Pelo Itabira Pelo Itabira lá ó A Alexandre Cadu falou que tem umas trilhazinhas que ele sobe lá de motão bike Não sei como é que ele chega lá não Lá no topinho lá ó Lá naquele lá Lá no cupim do boi lá ó Ó Vou tirar uma foto aqui Tô ruim É o que Betinho? Nem força fez caralho Não Aí ó Tá bacana pra treinar aí Betinho aí E como é que foi lá o teste lá? Top Tirei nota 2 no teste Vai ter 160? 160 160 160 mais 30 É Mais 40 É o que menino? Já tudo foi embora Já tudo foi embora? Já tudo foi embora não? Ah a tudo foi embora? Acho que a foto é lá Bora Eu amuro é nem pra falar É o que é a câmera Tá biga Tá biga Obrigado mais uma vez, Pedrão, filho dele aqui, obrigado aí, toda vez que a gente vem aqui, eles dão apoio a gente, obrigado aí Cadoso, um abraço aí pra todo mundo. Esse aqui é Alexandre Cadoso, pra quem não conhece, campeão brasileiro de contra-relógio, campeão de estrada ano passado. Trinta anos de ciclismo, agora virou professor, aí o Vinícius aprendeu muito com ele, correu muito nessa roda, né, Gelo? É hoje. Ah, é parceiragem, o que leva do esporte é esse aí, amizade, valeu. Tá gravando por quê, não tô nem empenado de cor, tô pra trás aí, é. Dabé, qual é, Dabé, quanto foi o treino de hoje? O treino de hoje foi o Guilherme. Ah, muito, não fez sozinha nenhuma. Ó, foi tão bom que tiveram muitas em casa, eu não aguentei. Não aguentei chegar lá. A gente vai chegar aqui se embora tarde.